A CIDADE NO BRASIL 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 Se ela não me vier, não me chame Outra que eu souber, será daquilo 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 Ovas e cantigas juntas A virar garganta do cantor O ombro se apaga na janela É da Estrela Natal o seu fim É da Estrela Natal o seu fim É da Estrela Natal o seu fim É da Estrela Natal Amém. Amém. Ok, aqui há um santo que eu fiz esta música para o Miguel Torga. O José, que saiu mais dois colegas de teatro, para fazer música original, eu fiz para cada um dos contos. Este tema que eu vou cantar é do próprio Miguel Torga, para ele notar um dos contos, que neste caso era a história do motor, o Miura. E eu roubo isto para o Miguel Torga, porque eu já venho morrido. E eu não sei quem, não sei quem, não sei quem. Me parece que essa boníssima história, contada na primeira pessoa, passo o termo, contou-me, coitado, foi morto. Portanto, a primeira pessoa é uma rápida no mesmo. É então mensagem do Miguel Torga. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, pouco adianta, o penda, o penda, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda, o penda, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda, o penda. Não me posso prender a jubilhar, sal, parameta, o penda. A CIDADE NO BRASIL 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 Sou suspeito, mas acho pouco. Acho que não, acho pouco. Não há puto, pelo sono vai crer. Acho que não temos. Enquanto as coisas é aquilo que talvez não teremos. Mas estás com o século que talvez não te vejo Estás com o século que talvez não te vejo Com a luz da alegria Ao que desconhecemos e ao que é o dia a dia Ao que desconhecemos e ao que é o dia a dia Ao que desconhecemos e ao que desconhecemos e ao que desconhecemos Ao que desconhecemos e ao que desconhecemos e ao que desconhecemos Ao que desconhecemos e ao que desconhecemos e ao que desconhecemos Ao que desconhecemos e ao que desconhecemos e ao que desconhecemos Ao que desconhecemos e ao que desconhecemos e ao que desconhecemos Ao que desconhecemos e ao que desconhecemos e ao que desconhecemos É o que se faz Aja amor ou aja tudo Que eu sou o pai de Deus Aja amor ou aja tudo Que eu sou o pai de Deus Basta que a alma de Deus Como a luz vale-me ver Ao que desprecemos E ao que é dia a dia Ao que desprecemos E ao que é dia a dia Aja não é 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 a dia